Opa, aqui é o Marcos Eduardo e a gente sabe que esses sistemas de inteligência artificial em modo assistente, como o chat GPT por exemplo Eles já fazem parte do nosso dia a dia como se a gente sempre tivesse usado, tem gente que já usa todo dia e usa o dia inteiro E coisa de meses atrás nem sabia que existia Só que algo que é muito comentado é a respeito da chamada singularidade Que vai mudar não só a forma com a qual nós vemos ou a questão de empregabilidade, pessoas vão perder o emprego Mas vai transformar a nossa sociedade como um todo Isso aqui é algo assim avassalador que as pessoas, a maior parte das pessoas não tem ideia do que está para acontecer E a singularidade que é algo que não precisa ser alcançado para a estrutura da nossa sociedade já ser mudada por conta disso A singularidade, de acordo com a OpenIA, que é a criadora do chat GPT Eles falam que já está para acontecer em no máximo uma década Então vejam só, o CEO da OpenIA, Sam Altman, o diretor de tecnologia Greg Brokman E o cientista líder Ila Shablau aqui Recentemente escreveram um post no blog detalhando a posição da OpenIA sobre o desenvolvimento e governança de super inteligência Ideias iniciais para a governança de super inteligência Incluindo a formação de uma organização de supervisão intelectual para futuros sistemas E de inteligência artificial muito capazes, muito mais capazes do que hoje E daí tem um artigo aqui, enfim, você pode dar uma olhada E talvez sem surpresa a empresa amplamente aceita como atual líder da indústria Em tecnologias de inteligência artificial generativa E acredita que seria mais arriscado não desenvolver uma IA super humana do que avançar com seus empreendimentos Abre aspas Dada a imagem, como vemos agora É concebível que dentro dos próximos 10 anos Os sistemas de inteligência artificial excederão o nível de habilidade especializado na maioria dos domínios E realizarão tanta atividade produtiva quanto uma das maiores corporações de hoje Então eles estão declaradamente afirmando que em 10 anos atingiremos a singularidade Ou seja, o momento em que a inteligência artificial vai de fato superar o ser humano E possivelmente até ter algum grau de autonomia Ué, como seria esse grau de autonomia? Basicamente ela teria um espaço físico controlado pela própria inteligência artificial E esse espaço, então ele poderia ser uma espécie de base E a inteligência também poderia utilizar a internet do mundo todo como uma espécie de base E fazer backups de si mesma E com isso, ela garantir a sua existência A sua, entre aspas, vida E daí em diante a gente não sabe o que pode acontecer Vai virar uma terra do capeta que todo mundo vai sofrer na mão das inteligências artificiais O próprio livro de Apocalipse aponta acerca do anticristo Que é um sistema governamental que está para surgir E pode ser que seja alguma coisa nesse sentido assim Eu verdadeiramente não sei, mas eu não descarto totalmente essa ideia Então tudo que a gente entende hoje a respeito de economia, finanças E estrutura da sociedade como um todo Vai mudar, vai ser transformado Então a gente tem, por exemplo, mercados financeiros hoje Que são operados especificamente por robôs Não são pessoas que operam ali São pessoas que programam robôs E esses robôs é que operam Então, se não me engano, o mercado de Forex Mais de 50% é operado só por robôs financeiros Robôs especializados em atividades financeiras Então, imagina quando a gente atingir a singularidade A gente está falando só de robô simples, programável Agora imagina um robô com inteligência artificial Operando no mercado financeiro E não vai nem dar para a gente fazer um trade Porque vai ser um negócio extremamente competitivo Extremamente difícil de ter algum tipo de ganho E vai ser uma briga de robô de inteligência artificial Contra outro robô de inteligência artificial E no fim das contas O mercado vai ser cada vez menos especulativo E mais voltado a quem tem mais recursos Enfim, a gente vai ver grandes transformações por conta disso E o que você acha? Vai demorar 10 anos? Vai, porque eu vou dizer um negócio Quando surgiu a fita cassete Já existia o CD Quando surgiu o CD já existia o DVD Quando surgiu o DVD já existia o Blu-ray e o streaming Então será que não existe uma super inteligência artificial por aí? Eu não sei, cara Se a Rússia, se os Estados Unidos tivessem Criado um negócio assim como Uma espécie de arma para um possível conflito Ou coisa nesse sentido Será que eles iam contar? Será? Será que o Google contaria? Será que a própria Open AI A própria Open AI Enfim Ela, porventura Não teria já uma inteligência artificial Com o nível avassalador E ela está soltando apenas Meras Meras amostras Do que eles têm? Não sei E nem tem como saber Não sei Não sei Não sei